Há cinco anos procurei imigrantes para conversar sobre a condição de estrangeiro. Pedi que eles filmassem suas cidades e só na ilha de edição me dei conta de que estava tratando de colocar na boca desses personagens algo que eu precisava dizer. Eu não sei o que é não ser estrangeiro, mas eu tampouco sabia muito bem de onde venia, origem misteriosa ou mítica. O guion é o que conta. Me lanço aqui nessa jornada em busca de uma história que nunca me chegaram a narrar. E compartilho um filme Necessidade, película que se acha para compreender a vida. E o final, tá bom? E o final, tá bom? E o final, tá bom?